Planeta Língua, com Aldo Bisoc Olá! Nos últimos tempos, a palavra ideologia vem sendo muito usada, sobretudo pelo presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores, para criticar os seus antecessores do PT, que eles acusam de colocar a ideologia acima dos interesses nacionais. Nesse sentido, ideologia seria o conjunto de valores e ideais do partido. E como o PT é um partido de esquerda, portanto de inspiração marxista, ideologia para os bolsonaristas seria sinônimo de marxismo. Mas será que ideologia é isso mesmo? E será que é só isso? Em primeiro lugar, parece que na visão de Bolsonaro somente a esquerda é ideológica. Portanto, o oposto de ideologia é a verdade. Ou você vê o mundo como ele é, ou então você tem uma visão ideológica e, portanto, deformada do mundo. Ora, as ideias e os ideais de centro e de direita também são ideológicos, na medida em que ninguém é dono da verdade. Nesse sentido, a única forma de conhecimento que tem algum controle sobre o que é ou não verdade é a ciência, já que é o único discurso que prova com dados e raciocínio lógico o que afirma. Mesmo assim, se o método científico busca a neutralidade e a objetividade, os cientistas em geral não são neutros, mas eles defendem as posições em que acreditam. E enquanto ainda não se chega à certeza absoluta sobre a explicação de um fenômeno, a ciência também é especulação e debate de opiniões. Os filósofos gregos costumavam dividir o conhecimento em episteme e doxa. Episteme seria o conhecimento objetivo da realidade, campo da ciência, enquanto a doxa seria o campo da crença, da opinião, da subjetividade e da ilusão. É interessante notar que a palavra doxa é da mesma raiz das palavras dogma e doutrina. Portanto, a episteme seria o fato e a doxa a crença. Dito de outro modo, episteme é o que é e doxa é o que nos parece. A palavra ideologia tem vários significados, mas todos eles estão ligados à ideia de doxa, isto é, de crença. O primeiro significado de ideologia é um significado neutro, proposto pelo filósofo francês Destu de Tracy. Ideologia é o conjunto de ideias e ideais de uma sociedade, grupo ou mesmo de uma pessoa. É aquilo em que as pessoas acreditam. Nesse sentido, ser católico, flamenguista, vegano, machista, etc., seriam formas de ideologia. Derivado desse sentido, surge um segundo. A ideologia como visão de mundo, isto é, como conjunto de valores de uma cultura ou sociedade. Proposta pelo filósofo alemão Wilhelm Diotre, sob o nome de Wertham Schaum, e traduzida como visão de mundo, cosmovisão ou mundo e vidência, é o modo de ver e de pensar o mundo de uma comunidade. Isso inclui suas crenças religiosas, suas tradições e costumes, seus valores morais, suas regras de conduta, seus conhecimentos práticos, de medicina, tecnologia, etc., suas manifestações artísticas e assim por diante. Numa palavra, a ideologia, enquanto visão de mundo, representa a própria cultura de um povo. Mas a ideologia também tem um sentido crítico. Para Karl Marx, fundador do marxismo, a ideologia é o cobertamento, a camuflagem da verdade, é a manipulação da consciência da classe dominada pela classe dominante. Nesse sentido, Marx acreditava na disseminação pelas elites política, econômica e religiosa de falsas verdades com o objetivo de alienar e manter submissa a classe trabalhadora. Ideias de submissão irrestrita a Deus, a pátria, a família e as autoridades constituídas, por exemplo, governantes, professores, pais, seriam para Marx instrumentos de manutenção da submissão das classes dominadas. Portanto, seja em seu sentido neutro, seja em seu sentido crítico, ideologia é sempre uma crença e não uma verdade objetiva, científica. Isso quer dizer que a ideologia não deixa de ser uma doutrina, isto é, um conjunto de dogmas. Daí se falar em doutrinação ideológica, como no caso do movimento Escola Sem Partido. Isso quer dizer também que não só o marxismo, mas qualquer doutrina política ou econômica, como o liberalismo, a social-democracia, o fascismo, também são ideologias. Mais ainda, a religião, a moral, o direito, a estética e até o time de futebol para o qual se torce são formas de ideologia. Não é à toa que o fanatismo no futebol, na política ou até na devoção a um determinado artista são muito semelhantes ao fanatismo religioso. Em resumo, ideologia é tudo aquilo em que nós cremos de tal maneira que para nós é verdade e não uma mera crença. Isso quer dizer que o ser humano vive muito mais imerso em suas próprias crenças do que em contato com o mundo real. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então é isso aí. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.